E parece que é um para-raio da inveja. Todo mundo tem inveja dela. Existem pessoas que são assim, tá? As outras pessoas têm tanta inveja dela que parece que ela é a mulher mais milionária de todos os tempos. Agora é porque você tem luz. Toda pessoa que é invejada é porque ela tem luz. E todo invejoso é trevoso. Todo invejoso tem treva. Todo. Existe um fundinho de inveja em muita gente. E nós temos um pouquinho de inveja. Mas quem vive de inveja é um sem luz. É um sem sombra também. E outra coisa. Tem pessoas que são alvo de inveja, mas não é porque ela tem riquezas, outra coisa. É porque ela é satisfeita com a vida. Quando alguém é satisfeito com a vida, ele atrai os outros que são insatisfeitos para ficar contra ela. Entendeu? Então, existe também uma parte espiritual nisso. Pessoas, por incrível que pareça, parece que as pessoas atraem invejosos. Tem pessoas que atraem invejosos. Aí tem aquele problema com feminino, problema com masculino, energia feminina, energia masculina. Aí tem vários problemas que podem atrair a inveja. Tem pessoas que falam demais, se mostram demais, ou dizem demais. Mas tem outros, coitados, que vivem se escondendo e os invejosos atrás. Então, qual é o resultado primeiro? Tem aí como evitar inveja. Jói Lúcio de Assis. Como é vivi, tatá, inveja, já. Como é vivi, tatá, inveja, já. Jói Lúcio de Assis. Mas, uma coisa eu digo para você. Quanto mais você tem medo, mais aparece a assombração. Às vezes, somos assombrados pelas sombras do nosso próprio coração. Então, não tenha medo da inveja. Não espalhe os fatos. Não se exponha demais. Mas não tenha medo do invejoso. Porque ele não pode fazer nada com você se você não tiver medo dele. Tem que olhar no olho do invejoso e saber que ele é um doente. Para você não pegar a doença dele. E ele não pode nada contra você. Nada. Porque maior é Deus. Aí tem os outros apreteixos, objetos sagrados, rezas, bendições, votos. O voto protege você da inveja. O voto feito para a vida toda. Para o ano todo. É um voto uma vez por ano. Um tipo de uma reza. É um patoar. Você pode se livrar da inveja. E existem até orações que você pode pegar a inveja e absorver ela com uma energia boa. Então, você tem que aprender a lidar com o invejoso porque a gente está no mundo de invejosos. E, às vezes, a inveja não está tão longe da gente, não. Às vezes, é irmão, mãe, pai, amigo. Na maioria dos casos, o invejoso terrível vive ao nosso lado. Vive ou viveu? Entendeu? Então, não tenha medo da inveja, senão você vai viver num calabouço. Você tem que saber que ela existe, mas ela não vai atingir você. Porque você tem Deus. Se você ficar com medo da inveja, você vai se trancar num sítio, ainda vai ter um vizinho do sítio que vai invejar o seu pé de planta porque dá mais fruto do que o dele. Né? Então, Deus é maior. Marta Alves é verdade. Até parei de postar minhas coisas no Instagram. Só de trabalho. Sim. Tem gente que bota muita coisa no Instagram. roupa pelada, nua, de calcinha, tal. Vai ter gente que vai ter inveja dos teus peitos, do teu cabelo, do teu olho, do teu marido, da tua esposa. Você tem que ter um limite para não se expor muito. Não se expor às feras. O problema hoje não é a onça e nem os canibais. O problema hoje são invejosos que estão se multiplicando como nunca. Né? Então, você tem que ter uma postura assim. Se dane. Invejosos? Se dane. Se dane. Né? E se afastar de todo mundo que foi invejoso. Mas não dá para a gente sair da Terra. Se tivesse um planeta para a gente ir, né? Né? Um planeta, né? Nos botões, subatômico. Minha pequena Eva. 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 É. Voando numa astronave, rumo a um planeta, nos botões antiatômicos. Aí seria bom demais. Mas a gente vive no meio da fuleiragem. Então, não dá para a gente fugir. Dá para a gente se esconder um pouquinho. Mas no momento que a nossa luz brilhar, eles aparecem. Um pedaço de pau espiritual resolve. Eita, um cacete. O cacete espiritual resolve. Então, querendo ver? Chegue. Mas espiritual. Compreenda o que eu estou falando. Pedaço de pau espiritual. Você não pode ficar com medo de invejoso, senão você não vive. Né? É além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. E voando bem alto. Eva. Me abrace. Eita, me abrace. Está com medo, né? Me abrace pelo espaço de um instante. Eva. Me mostre. Eu não sei o que lá. E me dê a força para eu viver. A força para viver. E o que esse casal vai fazer nessas personagens? Menino. O que é, Cheguei? Menino. Vai fazer menino. Só os dois na nave voando. Entre as estrelas, os botões antiatômicos. Ai, que romanco. É. Aí eles não têm inveja porque não tem ninguém mais. Só os dois fazendo aquilo. Está bom demais. É. Mas como a gente vive no meio da fufu, leragem, então a gente não tem condição da gente fugir. Agora tem umas observaçõezinhas. Por exemplo, o cara chegou para mim e disse, pastor, eu vou me mudar de tal bairro. E estou indo para a capital. Eu digo, é. Ele disse, é. Mas por que, irmão? É porque eu comprei um Ford car. A turma começou a dizer que era rico. Começou a inventar fofoca. E foi que ele morava na comunidade. Ele comprou um Ford car. A turma, lá, lá. E eu vou morar num canto que se eu chegar com randais zero, ninguém liga. Aí, ó, já é uma manobra. Tem coisa que é muito sufocante. A gente tem que ver. Eu acabo de viver debaixo do sovaca ali. Eu prefiro morar num sítio do que morar num lugar sufocante. No caso, ele. Ele estava sufocado porque ele morava na comunidade e ele comprou um Ford car. Então, os caras começaram a dizer que ele era rico, que ele era metido, metido é gostoso. Eu tomo uma macaxeira. Pô, meu. Um Ford car, um carro simples. Mas, bom, né? Um dos melhores carros que tem. Então, ele só ia, eu vou pra tal lugar, lá na capital, lá se eu chegar de helicóptero. Ninguém nem liga. Aí já é uma manobra. Salmo 54. É bom contra a inveja? Amém. Obrigado, Ludi, 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 Zuzi. Obrigado. A inveja, ela existe. E somos afogados nelas, né? A gente tem que saber viver com o invejoso e com a inveja. Porque não dá pra fugir. Às vezes, o invejoso é a mãe, é o pai, é o irmão, é a tia, é o parente. Aí começa a morrer em cima mesmo de coisa por causa de inveja. Por causa de uma herança. Por causa de uma merda, de uma besteira, entendeu? É, mas no fundo, no fundo, não é nada disso. É inveja mesmo. Se Deus é por nós, eu não vejo mais jornal. Érica Tibúcio. É, tá um saco da mulher. Eu prefiro assistir aquela... O Rio Perigoso, os caras lá pescando piranha, pesca perigosa, pelados e soltos, pelados e largados, canal 88. Agora, a gente tem que assistir também pra gente ver. Mas dá um saco. Porque é a mesma, 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 é a mesma coisa. Repetiu, desfalhou. O Ford cai, ele marcou presença. O motorzinho da moléstia, o tamanho do caixa de fósforo, mas pensa no motor. Ali foi bem feito. Então, vê a notícia, não é errado, não. O problema é que nós não estamos enchendo nosso estômago espiritual com coisas ruins. Agora, se a gente pudesse dizer, Chiquinho, oi, vamos lá pra Nova Zelândia, aceitar o pau, bora. A gente não pode fazer nada, gente. Às vezes, a gente tem que preocupar muito em Deus e orar. A inveja é típica da carne humana. Onde tem carne, tem inveja. Onde tem carne, tem inveja. Agora, existem níveis de inveja de 0 a 100. A inveja, é típica da carne humana. Então, você vai, por favor, sábamos. Obrigado.